Agora vem cá, parece, parece que estão ligando pro Tiago Abravanel, que é neto do Silvio Santos e parece que ele não está atendendo o telefonema. Não está atendendo o telefonema. Então, se me ligarem hoje também, a gente não atendendo. Mas ó, parece que... então ele está no Big Brother. Se ele não está atendendo o telefonema, então ele vai pro Big Brother. E que também saiu a notícia de que ele está com Covid. Ele não vai não. Então se ele está com Covid isolado e não atende o telefone, o que a gente vai sofrer? Ontem, que tem três participantes com Covid lá, né? No BBB. Dessa edição, então. Segundo o colunista Fefito, Tiago Abravanel, gente, é um dos escalados para compor o time de camarote aí do BBB 22, que estreia na próxima segunda-feira. Além disso, o jornalista alega que esse ator, esse mesmo aqui, que é da família Abravanel, do Silvio Santos, como o Ventura falou, é um dos três integrantes do elenco que testou positivo para a Covid-19, que permanece isolado no hotel e confinado desde sábado, como previsto, e ele espera um pouco mais tempo, entendeu? Rapaz, ele vai trair o avô dele, vai dar audiência a Globo. Ele já era contratado um pouco antes. Ele já traiu, é porque o avô dele contratou ele, fez um programa lá, mas não deu muito certo. Não.